Olá turminha que nos acompanha hoje temos uma série de vídeos especial aqui do Parque da Água Branca aqui na região central de São Paulo nós vamos mostrar olha só as imagens que você tem desse local você encontra aí bastante atividades aí para o seu lazer para sua cultura dentro desse próprio parque aí nós temos diversas a interatividade diferente aí como lazer você só não pode nessa região aqui tá vindo com animal com bicicleta aí você não pode mas o restante você pode trazer a sua família e tá num local simplesmente um espetáculo aí de imagem de bastante animal espalhado por todo o parque aí contar um pouco da história da cidade de São Paulo também muito bacana e eu te convido para você utilizar acompanhar nosso vídeo canal e se possível compartilha nossas imagens e aqui eu vou mostrar um pouco vou fazer uma série aí de vídeo para que você possa ter um pouco de conhecimento nessa região vamos para o vídeo acompanha nossa imagem e se possível compartilhe nosso vídeo canal e seremos muito gratos e olha só que bacana pessoal que nós encontramos aqui neste local uma casinha bem antiga aí vou mostrar um pouco de longe para você estar dando uma olhada olha só para conversar você vai ficar no meu coração o senhor também o Eduardo era irmão do Barnabé o Barnabé para mim é funcionário tudo o Barnabé era funcional ele era um murista então o Eduardo era irmão do Barnabé então é essa coisa eu conheço os relatos as histórias desse parque é realmente um espetáculo não sei se nós vamos tá conseguindo tá mostrando o parque inteiro pois o parque é muito grande vamos tentar abreviar olha só que bacana que espetáculo de natureza só lembrando que nós estamos aqui na região central de São Paulo aqui no bairro da água água branca né Barra Funda parque da água branca Barra Funda realmente é o lazer é garantido nesse local aí ok ok components dispostos nós estamos os e at minha e A CIDADE NO BRASIL 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 É um parque pessoal Na região central de São Paulo E aí você tem aí Simplesmente A natureza Muito preservada Um ambiente tranquilo Agradável para a família Por isso Os animais aí se sentem À vontade Você vai ter muito próximo deles Eles não se espantam Olha só 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 Olha só